Polícia Civil divulga, procura por Lucas Henrique Cardoso. Lucas Henrique Cardoso, Rodrigues de 26 anos de idade, suspeito de tentativa de homicídio. Crime ocorreu na cidade estrutural do dia 19 de fevereiro deste ano, após uma discussão. Suspeito teria entrado na casa da vítima e disparado contra ela. E uma criança de 9 anos de idade, após o crime, o tal do Lucas aí fugiu do local. Nossa equipe falou com a delegada responsável pelo caso e vai bater um papo com a gente agora na tela. A vítima estava com um amigo e parou no veículo, quando o autor passou muito revoltado e acabou esbarrando na vítima, gerando uma briga. E aí o autor falou que isso não ficaria assim. Nas tardes, umas 5 horas, o autor, no posto de marro de fogo, invadiu a residência da vítima, aonde ocorria um churrasco. E saiu esparando por diversas vezes, indiferente ao resultado. Acabou atingindo, além da vítima pretendida, também uma criança de apenas 9 anos de idade. As vítimas passam bem. O autor chama-se Lucas, tem apenas 26 anos de idade e encontra-se foragido. Tá aí, se vocês souberem quem é este cara aí, avisa a polícia, o telefone da polícia é facinho, 197, 197. Vamos colocar esse cretino atrás das grades, viu?